Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixou ser julgado Vou roubar um beijo seu Eu quero ser condenado No lugar das algeiras Usar aliança, com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Eu não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixou ser julgado Vou roubar um beijo seu Eu quero ser condenado No lugar das algeiras Usar aliança, com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança, sem direito a pagar fiança Eu juro te amar E morrer ao seu lado Eu quero ser condenado No lugar das aliança, com seu nome gravado Eu quero ser condenado Menino, eu vivo Isso é pra judiar com os corações do meu Brasil É bom demais Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas Não vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não veio Pra me ver chorar Pra me ver sofrer Mas pode ir Viva com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer De que te ver chora apagar Os meus enganos Não vou brincar de amar E vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo Se é bem melhor que eu vá Pra que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar E tiro pra juntar E tiro pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de paz O final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Oh, 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 oh E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chora apagar Os meus enganos Não vou brincar de amar Vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Pra que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de paz O final feliz que você tanto imaginou Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Por um pecado de amor Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Por quê? O homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu A minha vida Você quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Como que é? Estou indo embora agora A mala já tá lá fora O homem não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Mas o homem não chora Mas o homem não chora Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você quem destruiu A minha vida Eu sei quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Meu homem não chora Meu homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Meu homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já tá lá fora Mas o homem não chora Minim é o vivo Minim é o vivo Fume no ar, no lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um batalho pra um desespero Aquele amor tão bonito, o mais belo dos sentimentos Um doce, uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudades de você Edson Rosal, aquele abraço, assistindo a gente Primeiro instante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Sinto o seu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro Eu sinto um vazio imenso, um batalho pra um desespero Aquele amor tão bonito, o mais belo dos sentimentos Um doce, uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Oh, com saudades de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração, todo mundo bate, só o meu apanha O coração, todo mundo bate, só o meu apanha O coração, todo mundo bate, só o meu apanha A minha vida sem você é tão estranha E o coração de todo mundo bate, só o meu apanha E o coração de todo mundo bate, só o meu apanha É muito bom Tudo bom, viva todo o Brasil Viver para o Padre Cícero, panorama regional Arrochando o goladinho com moral É profissional